No âmbito da abertura oficial das Jornadas Patriotas de Exaltação à Coincidência, João Manuel Gonçalves Larence, servimos-nos deste ato para engesto de reconhecimento e exaltar em nome da cidade civil organizada o desempenho notável e dedicação do Presidente da República de Angola e de todos os angolanos. Rezados participar deste ato de exaltação tem o seu início hoje aqui na província do Ambro e pretendemos percorrer um pouco por todo o país, divulgando e natecendo a imagem e feita do deputado do Poder Executivo, na qualidade de líder da nação e Presidente de todos os angolanos. Caros jovens da província do Ambro, minhas senhoras e meus senhores, o povo do Ambro, em particular a nossa juventude, tem a memória e sabe perfeitamente o preço difícil da guerra de 1992 e 1993 e a juventude em si desta província tem a consciência e a certeza absoluta de que este for o momento infernal e dizemoram várias vidas do povo angolano, em particular desta província. A juventude é a força motriz do país e temos a consciência que Angola é um país com história. Por isso, apelamos aos jovens a não aderirem às supostas manifestações que têm culminado com atos de arruaças, vandalização de bens públicos e respeito aos órgãos de soberania. O país não se constrói com guerra ou com violência. Quem quiser chegar ao Poder, deve preparar bem a sua equipa para que agosto próximo é entrar em campo e esperar o resultado final do jogo. E que não incentiva o ódio nem de respeito e nem a banalização dos bens públicos. Nesse sentido, apelamos mais uma vez à população do âmbito a não aderirem a estes atos que vidam destabilizar e perturbar a paz social que durou muitos anos para conquistá-la. Caros compatriotas, minhas senhoras e meus senhores, o nosso país vai realizar eleições em agosto próximo. A gente apelamos a todos presentes neste ato para que possamos afluir aos postos do registro a fim de exercermos o nosso dever patriótico e de cidadania para podermos escolher os futuros dirigentes que irão continuar dirigindo o destino de Angola. Vamos fazer nestas eleições a maior espécie da democracia e que no final vence os angolanos. Caros compatriotas, Sra. Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, revelou-se durante a sua governação como um líder corajoso e destemido que se preocupa com os problemas do povo angolano e que tem colocado na sua gélia de governação a melhoria da qualidade de vida dos angolanos no domínio da educação, saúde e educação, energia elétrica, etc. Sendo por isso um presidente comprometido com os interesses do povo angolano. e merece uma salva de bala, né? É por esta razão que o povo angolano, em nome do Estado Civil, agradeço o empenho e dedicação de sua excelência presidente de todos os angolanos e encorajo a prosseguir com firme determinação em preservar a paz política e social rumo ao desenvolvimento sustentável do nosso país. caros participantes devemos estar vigilantes com os inimigos da paz e procuram a todo custo desacreditar a imagem do governo e do seu presidente. assistindo, declaro em nome da direção central do Mão Vandola a abertura oficial em todo o país das jornadas patrióticas de exaltação ao líder da nação da excelência, João Manoel Gonçalves Lourenço. Muito obrigado e bem-aventos. Aplausos 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 Tchau, tchau.